Nós estamos aqui a caminho da nossa capital Alencarina, nossa capital Fortaleza e na entrada aqui da cidade de Pacajus, BR-116, quilômetro 54 nos deparamos aqui com uma carreta, um caminhão carreta virado, capotado aqui, Gisleudo onde a gente já colheu aqui algumas informações de que o motorista está bem está razoavelmente bem, quebrou a cravícula, né? E o motoqueiro que foi atingido perdeu uma das mãos dos males dos menores não teve vítima fatal, graças a Deus filma aí, Gisleudo, só bens materiais praticamente, né? O motoqueiro foi quem saiu mais prejudicado, perdeu uma das mãos e olha aí, a situação desse caminhão aqui na cidade de Pacajus entrada da cidade de Pacajus, o caminhão vinha carregado de leite ontem, dia 2 de outubro de 2020 a placa é da cidade de Morada Nova a placa é da cidade de Morada Nova e a gente não sabe afirmar se realmente o caminhão vinha da cidade de Morada Nova o que consta aí na placa é que o caminhão é da cidade de Morada Nova vinha carregado de leite e ontem, durante o dia o acidente ocorreu ontem por volta de 6 horas da manhã já mais de 24 horas que ainda está nessa situação e toda a carga de Gisleudo já foi transportada vamos descer ali para que a gente possa mostrar para vocês internautas da região do Vale Jaguaribano para você do estado do Ceará, do meu Brasil e do mundo olha aí, Gisleudo olha aí, Gisleudo Araújo placa HHA 3849 inscrição de Morada Nova no Ceará realmente a gente vê aí muitas embalagens de leite já vazias com certeza estourou aí no que o caminhão virou muito leite derramado aqui Gisleudo já leite estragado e o restante da carga foi transportada para outro caminhão e nós estamos aqui fazendo o registro, né estamos aqui fazendo o registro para que vocês possam ver acompanhar na nossa página Os Doidinhos da NET Instagram, Facebook e Youtube é importante que você compartilhe esse vídeo, tá é importante que você ainda não que você você que ainda não segue Os Doidinhos da NET é importante que você siga Os Doidinhos da NET no Instagram, no Facebook no Youtube, tá se inscreve lá no nosso canal compartilhe esse vídeo fortalece essa luta o Mazinho Maia o Gisleudo Araújo e os Doidinhos da NET levando informações para você de Limoeiro do Norte do Estado do Ceará do Brasil e do mundo estamos aqui na entrada da cidade de Pacajus BR-116 quilômetro 54 registrando aqui é um caminhão que virou carregado de leite mas graças a Deus o motorista está bem tá quebrou aqui a cravícula lá deles Gisleudo e atingiu o motoqueiro o motoqueiro veio a perder a mão mas parou nisso graças a Deus ninguém morreu e os dois estão com vida e a gente está aqui fazendo o registro diretamente da cidade de Pacajus no Ceará os Doidinhos da NET o Mazinho Maia o Gisleudo Araújo para o mundo o Gisleudo Araújo o Gisleudo Araújo